E olha, nessa época, muita gente já se organiza e começa a comprar os presentes de Natal pra família toda, né? E hoje a gente tem uma dica super legal de um evento onde você pode encontrar várias opções. É a Feira Natal Feito à Mão. E quem vai trazer mais detalhes pra gente agora é a repórter Mayara Medina. Boa tarde, Mayara. Conta pra gente o que dá pra encontrar por aí. Olha, Maria, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Ver Mais. Mas olha, se você e se alguém que estiver acompanhando a gente aí hoje nessa tarde ainda não garantiu os presentes de Natal, a gente tem essa boa dica então. Porque a gente tá aqui no Centro Eventos, nessa Feira do Natal Feito à Mão. Então, só com produtos produzidos, Maria, olha que legal, aqui em Joinville. E tem de tudo, viu? Tem roupa, tem itens de decoração pra todos os ambientes. Olha só, o Thiago tá mostrando aí pra gente quadrinhos pra cozinha, quadrinhos pro banheiro, relógios, bonecas, artesanatos de forma geral. Nesse ano, 70 expositores estão ocupando 54 espaços aqui no Centro Eventos. E essa conta não tá fechando. Por que que não tá fechando? Porque tem uma outra coisa muito legal nesse evento, que é a Economia Solidária. Então, tem expositores dividindo os estantes. É, e aí também tem uma outra coisa ainda mais legal, que são oficinas de graça, gente. Pra quem já tem o dom aí em casa, compra o material, tem material que precisa comprar, tem outros que não. A Carol já vai explicar isso pra gente certinho. E dá pra produzir um monte de coisa bonita. Olha só, a Carol, por exemplo, que a gente já vai conversar com ela, vai ensinar a fazer florzinhas de feltro. Aqui, a Dona Marli Carteiras, olha que legal, de mão. Também temos Papai Noel de feltro, também temos florzinha de chaveiro, um monte de coisa legal, Maria. Pro pessoal que acompanha a gente, que gosta de fazer, né? Eles gostam de botar a mão na massa, tem um monte de coisa legal. Carol, eu já falava um pouquinho aí que as oficinas são de graça, tem algumas que precisam trazer material, mas tem outros materiais que são dados aqui durante os eventos, né, Carol? Isso mesmo. O material que a pessoa tem que trazer é só o lápis, uma caneta, uma tesoura e agulha. Tanto pra minha oficina, quanto pra oficina das outras meninas. A única oficina que é diferente, que é de modelagem de argila, que a pessoa tem que trazer uma toalhinha, é só a toalhinha. O restante do material vai ser tudo disponibilizado por quem vai estar dando a oficina, tá? Então a oficina tem que estar 15 minutinhos antes aqui, pra poder se inscrever, são 10 vagas daí, tá? Carol, e aí quanto tempo, por exemplo, no teu caso, na tua oficina, em quanto tempo a pessoa consegue aprender, em quanto tempo a pessoa consegue fazer, e o que fizer, pode levar pra casa também, né, Carol? Isso, o que ela fizer nas oficinas vai ser dela. O que eu vou ensinar na minha seria as flores de feltro, que às vezes a pessoa tem o feltro em casa, que é um material que não precisa costurar na máquina, e ele é bom de fazer acabamento. Então eu vou ensinar a fazer as florzinhas e vou dar outros modelinhos também pra pessoa. Então isso daqui é tudo tesoura, cola quente e agulha, não precisa de outro material. Não tem mistério nenhum pra fazer também. Não tem mesmo. Muito obrigada, Carol. Obrigada, meninas. Boa oficina. Maria, então tudo isso aqui, Natal feito à mão, no Centro Eventos, até o dia 10 de dezembro. A abertura sempre uma hora da tarde, até as 10 horas da noite. Obrigada.